Mentiram para você o tempo todo. O sistema religioso vive pregando e ensinando um evangelho que Jesus Cristo nunca ensinou em sua palavra. Um evangelho diluído, um evangelho terreno e humanista. Um evangelho onde o homem é centro e não Deus. Um evangelho que não consiste em mostrar o reino dos céus. Um evangelho que não tem como objetivo a vida eterna. E sim aquilo que é momentâneo, o agora, o hoje. Um evangelho onde Deus é visto como o Pai Natal e os homens como pobrezinhos que carecem de presentes. Um evangelho que centraliza o ego do homem. Um evangelho que se volta pela matéria. E não aquele evangelho que o próprio Cristo nos anunciou. Que tem a ver com a vida eterna. Que tem a ver com as riquezas celestes. Que tem a ver com uma vida após esta vida. Que tem a ver com uma vida incorruptível. Já se parou de falar da cruz. Já se parou de falar que somos peregrinos e forasteiros nesta vida. Nesta terra. Já parou-se de falar que a nossa esperança é celeste. E que a nossa pátria é celeste. Vivemos agora por aquilo que é imediato. O agora. As pessoas correm atrás de um Deus que pode sofrer as suas necessidades momentâneas. Mentiram para você o tempo todo. O sistema religioso prega uma mensagem. Um evangelho que é diferentemente daquele que Jesus Cristo nos pregou. Um evangelho que consiste em centralizar o homem. Um evangelho que consiste na sustentabilidade da necessidade do homem. E não um evangelho que diz a respeito de Deus. De quem Deus é. E da sua obra. Da sua vontade. Da sua santidade. E dos seus atributos. Os atributos de Deus agora não são proclamados. O que é proclamado agora é aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Pobrezinho. Coitadinho. Necessitado. De bens materiais. De finanças. De saúde. De prosperidade. Não um evangelho que consiste em acumular tesouros no céu. Como o próprio Cristo nos anunciou. Não um evangelho que consiste em negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir o mestre. Não um evangelho que consiste em renunciar a vida nesta terra. Não um evangelho que consiste em nós sermos peregrinos e forasteiros nesta vida. Mentiram para você o tempo todo. Com este evangelho diluído. Com este evangelho humanista. Com este evangelho que tem o homem como centro da mensagem. E não Deus. E não Cristo. Com este evangelho que tem como intuito e intenção. De suprir todas as necessidades do ser humano. Independentemente da condição delas. Deste evangelho egoísta. Que tem como finalidade. Suprir o ego do ser humano mortal e pecador. Não um evangelho que tem a ver com santidade e os atributos de Deus. Com a pessoa de Deus. Com a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E não uma mensagem que consiste em nos anunciar aquilo que o próprio Cristo nos anunciou. Mas uma mensagem que consiste em suprir as nossas necessidades momentâneas. As nossas necessidades temporais. Um evangelho que não tem nada a ver com a espiritualidade do ser humano. Um evangelho que é egoísta. Este tipo de evangelho, infelizmente, está a ter muitos adeptos. Muitos seguidores. Pessoas que querem que suas vidas sejam mudadas. Pessoas que querem que sua condição financeira venha a prosperar. Que venham a ter uma saúde infinita. E que venham a ser príncipes e reis nesta terra. Gozando dos manjares e dos prazeres do mundo. Um evangelho diluído, distorcido. Contrário ao evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aonde exige renúncia. Aonde exige vender o que nós temos e darmos aos pobres. Aonde exige carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Aonde exige renunciarmos, negarmos a nós mesmos. Lutarmos pela verdade. Um evangelho que consiste em chorarmos pelos nossos pecados. Lutarmos e labutarmos pela santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Um evangelho que consiste naquilo que é eterno. Naquilo que é infinito. E naquilo que é invisível. Um evangelho eterno. Que Deus fez a questão de esconder e ocultar no seu filho Jesus Cristo. E ele quando veio, nos anunciou. Mas os homens atuais não querem mais saber. Os homens atuais não querem mais este evangelho. Porque este evangelho é para outra vida. Queremos o agora. O hoje. O temporal. O passageiro. Por isso que tornamos-nos seguidores de Deus. Ou de Jesus Cristo. Não pelo que é eterno. Mas porque o evangelho foi diluído. Mentiram para nós. E homens sutis, com as suas vãs filosofias, estão atraindo multidões ao inferno. Com este evangelho diluído. Com este evangelho carnal. Com este evangelho diabólico. Que não tem nada de Deus. Não tem nada de Cristo. Vê só. Pelas escrituras. Perceba o que o próprio Cristo nos ensinou. Perceba o próprio evangelho que o Senhor nos ensinou. Se equivale com este evangelho montado pelo sistema religioso. Que tem como finalidade angariar fundos. E que tem como finalidade enganar as pessoas. Com vãs sutulesas e filosofias humanas. Com fábulas e lendas. Que os homens criam em sua própria mente. Para enganar a maioria. Infelizmente, estamos a viver em tempos. Onde as pessoas vivem acreditando numa mentira como a verdade. E a verdade sendo vista como uma mentira. Esqueceram que são peregrinos. Esqueceram que são forresteiros nesta terra. Esqueceram que tudo neste mundo passa. Esqueceram que existe uma pátria celestial. Esqueceram de viver em renúncias. Em aflições. Em açoites. Em fadigas. Por amor ao verdadeiro evangelho. Há um evangelho. E um evangelho eterno. Um evangelho que foi proclamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E salvador da humanidade. E todo aquele que crer neste evangelho. Será salvo. Um evangelho que tem a ver com a nossa salvação. Já não se prega mais a salvação. Ninguém quer ser salvo. A salvação é uma coisa que as pessoas deixam para depois. Talvez quando forem velhos. Quando estiverem doentes e acabados. Talvez quando não houver mais esperança nesta terra. As pessoas aqui vão começar a se preocupar com o evangelho da salvação. Mentiram para você. Viveram te enganando. Colocando coisas na tua cabeça. Que não tem nada a ver com aquilo que é bíblico. E que não tem nada a ver com o que o próprio Senhor Jesus nos disse. Com o que o próprio Senhor Jesus nos ensina no seu santo evangelho.